Coringa Show, o novinho do forró Bora falar de amor com o Coringa Show assim ó Pra que falar que é o fim Se você sabe que não acabou Você se arranja outra desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Missão que a realidade é outra Em seu pensamento estou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você entrega Fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro eu já consigo prever Você entrega Fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me escuta Quem você ama está cantando pra você Oh, oh, oh É Coringa Show Falando de amor Pra que falar que é o fim Se você sabe que não acabou Fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro eu já consigo prever Você entrega Fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me ouça Me escuta Quem você ama está cantando pra você Oh, oh, oh Essa entrega Fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me escuta Quem você ama está cantando pra você Oh, baby Doringa Show O novinho do forró Zuzana 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 Te quero pra mim Zuzana Zuzana Seria o meu fim Zuzana Zuzana Te quero pra mim Oh, oh Zuzana Seria o meu fim Seria o meu fim Oh, oh Pisa tão deus moleque Foi naquela noite que eu te encontrei A primeira visão me apaixonei Chamei pra dançar e ela disse que não Ou não Ou não Mesmo dizendo não Eu insistia No meio do salão as pessoas via Mas não entendia E só eu sabia Ela disse seu nome e saiu de mim Jamais não encontrei uma pessoa assim E eu me apaixonei Só queria ela pra mim Só queria ela pra mim Foi naquela noite que eu te encontrei A primeira visão me apaixonei Chamei pra dançar e ela disse que não Ou não Mesmo dizendo não Eu insistia No meio do salão as pessoas via Mas não entendia E só eu sabia Ela disse seu nome e saiu de mim Jamais não encontrei uma pessoa assim E eu me apaixonei Só queria ela pra mim Ou não Zuzana 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 Te quero pra mim Zuzana Zuzana Seria o meu fim Zuzana Zuzana Te quero pra mim Zuzana Zuzana Seria o meu fim Doringa show O novinho do forró Oh oh Bizarrão Deus moleque Ha 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 E olha Eu quanto eu chorei por você E você nem pra perceber o quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento e você nem notou E eu só liguei pra dizer que entre nós acabou E quero falar também que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Pois vou dar meu carinho para alguém que merece Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Não vou mais chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Não vou mais chorar E olha, eu quando chorei por você E você nem pra perceber o quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento e você nem notou E eu só liguei pra dizer que entre nós acabou E quero falar também que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Pois vou dar meu carinho para alguém que merece Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Não vou mais chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Não vou mais chorar TORINGA SHOW O NOVINHO DO FORRÓ SUCESSO TORINGA SHOW 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 TORINGA SHOW